A ANP do futebol visa promover a gestão transparente e democrática e o equilíbrio financeiro das entidades desportivas profissionais de futebol. O texto traz obrigações aos clubes e dirigentes e também permite o parcelamento das dívidas dos clubes. Votada a matéria, os senadores poderão apreciar o projeto que regula a criação de municípios e também os casos de incorporação, fusão e desmembramento. Uma das medidas prevê percentuais mínimos diferenciados de população para se criar município, variando de 20 mil moradores nas regiões sul e sudeste a 6 mil habitantes nas regiões norte e centro-oeste. Também estão na pauta quatro projetos da chamada reforma política. Eles prevêem novas regras para o cálculo do quociente eleitoral que é o critério para a distribuição das vagas nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e câmara dos deputados. Para a participação dos partidos no horário político do rádio e na televisão e para o acesso aos recursos do fundo partidário e a propaganda partidária no rádio e na TV. Um dos projetos também determina novas eleições em caso de cassação de registro ou de diploma ou ainda de perda de mandato do eleito. A medida só vale para as eleições de prefeito, governador, senador e presidente da república.